Olá, Jovem Jurista! Mais uma edição do RB News e a polêmica do Uber chegou no STF. Bom, chega ao Supremo o Recurso Extraordinário 105.411.0, que discute o transporte individual remunerado de passageiros por motoristas particulares cadastrados em aplicativos, como ocorre no Uber. No caso em questão, que foi reconhecida a repercussão geral, a Câmara Municipal de São Paulo contestou uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 16.279, de 2015, que proibiu o transporte nesta modalidade lá no Estado de São Paulo. Ou seja, esse transporte particular é feito por cadastros em aplicativos. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que esta lei, feita pela Câmara Municipal, proibiu uma atividade privada em afronta aos princípios da livre iniciativa e da razoabilidade. Já a Câmara defende que, como o serviço de transporte de passageiros tem natureza pública, ela precisa de autorização do poder público e, portanto, a atividade empreendida sem a devida autorização do poder público é como se fosse, diz a própria Câmara, um táxi clandestino e geraria uma injustiça, competição, uma concorrência desleal, uma espécie de concorrência desleal. O Recurso Extraordinário tem como relator o ministro Luiz Roberto Barroso e o plenário terá que deliberar sobre a contraposição de dois princípios e que ambos estão amparados na nossa Constituição. De um lado, temos o princípio da livre iniciativa, previsto lá no 170, que assegura que as pessoas sejam livres para iniciar, organizar e gerir uma atividade econômica. De outro lado, temos a proteção do consumidor e também da livre concorrência ou da repressão à concorrência abusiva, que autoriza o Estado a pontualmente interferir na atividade econômica. O ministro Barroso destacou que a ausência de uniformização quanto à juridicidade dos transportes por meio de aplicativos, como faz o Uber, como eu já disse, impulsionou uma onda de protestos de taxistas e também confronto entre taxistas e motoristas de Uber ou motoristas de outros aplicativos e isso eu acho que aconteceu em todos os estados da federação. Então o ministro Barroso diz que por essa ser uma questão nacional, ele reconheceu a repercussão geral. Não tem prazo para esse recurso extraordinário ser decidido pelo plenário do STF, mas está aí a questão do Uber chegou no STF. O que é que vocês acham? Deve prevalecer que tipo de princípio? Deve prevalecer o princípio da livre iniciativa? Então o Uber estaria assegurado e o choro é livre para os taxistas? Então a própria autorização, os taxistas têm que comprar uma praça que são caríssimas e o Uber basta você se cadastrar? Então como é que fica esta situação? Essa situação entra na livre iniciativa? Então foi taxista porque quis, comprou a praça porque quis, é uma questão de mercado, depois surgiu uma outra atividade que o início da atividade, que você não precisa comprar a praça, basta você se cadastrar, é uma atividade mais benéfica para os que surgiram depois? Ou vocês acham que, por outro lado, é injusto que uns tiveram que comprar praça ou ainda tem que comprar praça para servir, para trabalhar com esse transporte particular de passageiros e outros não tem? Isso seria uma concorrência desleal? Ou estaria dentro do jogo do mercado? Estaria na livre iniciativa? Por outro lado, como é que fica a questão da proteção ao consumidor? Será que essas empresas como a Uber, esses aplicativos, eles têm uma estrutura suficiente para proteger o consumidor, conferir segurança para os usuários do serviço? Isso tudo é uma questão que, se falamos de um ponto do liberalismo, o mercado vai resolver. Se começar a haver muitos crimes por motoristas de Uber, as pessoas vão voltar a andar de táxi, a gente tem que deixar isso para o mercado, o Estado tem que interferir. E se tem que interferir, em que medida ele vai interferir? Todas essas questões que vocês podem deixar nos comentários aí, a opinião de vocês, mas todas essas questões vão ter que ser avaliadas pelo Supremo Tribunal Federal. É uma questão complexa, é uma questão que envolve problemas econômicos também, problemas complexos de direito administrativo e a discussão vai ter que ser aprofundada, não vai poder ser uma decisão muito assodada. Enfim, o que é que vocês acham? Postem aí nos comentários, qualquer outro dia eu volto com mais um RB News. Tchau!